E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó com o CGzão e bora trocar os piscas delas, tá? Como vocês viram aí, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês os piscas que chegaram pra ela, tá? Eu comprei os piscas novos E pra quem não viu o vídeo aí, dá uma olhadinha que lá eu mostro tudo certinho pra vocês, tá? Os piscas são esse aqui, eu comprei o piscas da Twister, tá? E também da XRE, né? É esse piscasinho de LED aqui e tem duas peculiaridades nesse pisco, tá galera? Tem duas diferenças bem interessantes, que é o seguinte, é o piscas original, né? Lógico que isso aqui é um piscas paralelo, tá? Não é original E o piscas original dessas motos tem outro tipo de encaixe aqui, tá? Não é essa rosca aqui Esse piscas aqui, ele tem a rosca universal, porque a minha moto, né? Essas minhas, as motos mais antiguinhas, ela é com rosca também, tá? Igual aquela ali Ó, eu não sei se eu consegui ver, mas ela tem a rosca também, igual essa aqui Ou seja, não é precisar abrir o furo, né? Quando você compra um pisca daqueles original, você precisa abrir o furo aqui pra encaixar o pisca, tá? Esse aqui não precisa, é só vocês pegarem e instalarem, tá? E dá certinho E aqui também, tem outra diferença, tá? Dos piscas normais e dos originais também, né? Que é o seguinte, ele é sequencial, tá? Ele não tem só um LED O pisca da Twister, original, ele tem só um LED aqui no meio e ele apaga e acende normal, né? Esse aqui, ele tem vários LEDzinhos e ele pisca sequencialmente, tá? Ou seja, quando você dá certo pra algum lado, ele vai piscar correndo pro lado assim, sabe? Vocês vão ver, logo mais vocês vão ver, beleza? Então quem não viu o vídeo ainda, eu mostrando os piscas, vai lá e vê certinho, tá? E hoje vamos instalar minha moto e eu vou mostrar pra vocês como que funciona pra instalar, tá? Como que é pra instalar E é bem fácil, galera, tá? Vou mostrar pra vocês como que é Eu já dei uma adiantada no vídeo, tá? Eu desmontei o banco, já afrouxei todos os parafusos, tá? Pra ficar mais fácil e mais rápido no vídeo, beleza? Mas pra quem não sabe como é que faz ainda pra desmontar a moto Vocês vão precisar de uma chave 12, ó Chavinha 12 Pra vocês poderem tirar o banco, tá? O banco, ele tem aqui embaixo, ó Dois parafusos, um de cada lado Que são esse parafusinho aqui, tá? Você vai tirar os dois parafusos aqui de dentro, ó Que ele sai, tá? Tudo desmontado já, galera, tudo solto, tá? Porque antes de começar o vídeo, já adiantei Vocês vão precisar de uma chavinha 10 também Pra tirar esses dois parafusos que ficam aqui, tá? O 14 fica bem aqui, ó Tem quatro parafusos 14 que ficam aqui E também tem um Philips Que fica aqui, beleza? E aí Vocês vão precisar de outra chave 14 Também pra tirar aqui, ó Pra poder desmontar os piscas, tá? E é só isso, galera E aí você tem que tirar um plugzinho que fica aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aí você vem e puxa aqui, ó Tirou os Philipsinho daqui também, ó Aí você vem, ó Vem tirando devagarzinho, puxando e tal E aí tem esse plugzinho aqui, ó Que eu já despluguei, ó Tá vendo? Ele vai aqui nesse Nesse negocinho aqui, ó Você vem aqui, pá Puxou Já era Tá? Tem esse aqui, ó Esse coisinho aqui, ó Que é desse plug aqui Aí você só aperta do lado e puxa Então Não precisa desmontar aqui a carenagem, tá? A traseira da moto Já tá desmontada E aí, galera Vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona, tá? Ó Nos fios aqui, né? Questão dos fios Vamos lá Vocês vão tirar aqui a capinha Vocês vão procurar os Fios do pisca, tá? Que são esses aqui, ó Tá vendo? Você vê o buraquinho ali, ó Que vem do pisca E pronto E, galera Não tem muito segredo, tá? Aqui, ó Nos piscas Você vai ver que tem dois plugs, né? Tem um fio, ó Que tem dois plugs E tem um separado De cada lado, tá? O que tá com dois aqui, ó Esse aqui É o negativo E o que fica separado De cada lado É o positivo, tá? Ou seja Esse que tem dois plugs aqui, né? Que tem apenas um fio Mas tem dois plugs É o negativo E aí Esse fio que fica Sozinho aqui De cada lado É o positivo Vou mostrar pra vocês certinho Como é que funciona, tá? Vamos tirar aqui, ó Esse lado aqui, ó Desse pisca aqui Você pega um Um alicatezinho Aí vem puxando, tá? Ó Aí, tá bem, ó Pegou pressão aqui Aqui também, ó Aí, ó Saiu, beleza? São O da original São Verde, né? E o laranja, tá? O verde negativo E o laranja positivo O verde vai nesse verdezinho aqui, ó Você pode ver que tem um fio só E aqui dentro tem dois plugs, tá? Ó Dois plugs Que são negativo Do lado esquerdo E do lado direito, ó Os dois negativos E o que fica solto É sempre positivo Beleza? Então vamos tirar aqui, ó Eu já tirei a A porca Aqui, já afrouxei a porca, né? Vamos tirar aqui agora, ó É só você puxar, tá bom? Ó Vem puxando Aqui, ó É bem fácil, galera Tem essa porquinha que vai aqui, ó Nessa rosca Tá? É uma 14 Pra vocês tirarem aqui Afrouxarem Beleza? E puxar os fios com cuidado, tá? E é só isso Agora Vamos pegar A seta de LED Pra gente colocar aqui, tá? Aí eu já vou Pra vocês como é que funciona Tira aqui a A porca, tá? Vamos passar Vamos ver como é que Acho que é esse lá É esse aqui mesmo Aí aqui, ó Aqui, galera Tem uma setinha, tá? E aí você Deixa os Os números E as letras aqui Que tiver Sempre Tipo Nessa posição, tá? Não deixa pra baixo, não, tá? Na verdade Se você Não tem tipo O lado, sabe? Se você montar Ao contrário Ela funciona do mesmo jeito Só pra deixar Tipo Mais Certo aqui, tá? As letras E os números Aí aqui, galera Você pega aqui, ó Não esquece, tá? Antes de você passar pra cima Aqui o fio Vem E coloca aqui o A porca, beleza? Ó Vem e coloca a porca aqui Pra você não Depois não esquecer Ó Vamos colocar aqui Ó Vamos ver aqui Centraliza ele certinho E vem apertando, beleza? Aí, olha só Piscazão Já tá aqui, ó Piscazão de LED Ver se tá certinho Alinhado, tá? Aí Aqui é só vocês Irem vendo certinho E ir alinhando ele Ó Beleza? Agora Vamos passar aqui, ó O fio Pelo buraquinho Que tem aqui Eu não tô conseguindo ver direito Que eu tô gravando pra vocês A câmera tá bem na minha testa aqui Mas tem um buraquinho aqui, ó Vocês vão ter que passar ele por aqui, tá? O fio pelo buraquinho aqui Ele vai sair aqui em cima, ó Ó lá ele Aqui, ó Aí vem Passa o fio certinho, ó O fio já tá aqui em cima E aqui, galera É o seguinte Tem o preto e vermelho, tá? O preto Negativo Vermelho Positivo Beleza? Então Aqui você vai ligar O seguinte Vai fazer o seguinte O preto Você vai ligar Nesse plug Que tem dois, né? Que pega as duas setas Um fio do lado esquerdo E um fio do lado direito, né? Pega tudo junto aqui Você vai ligar no negativo, tá? No preto aqui Que ele é negativo, ó Vem aqui, ó E coloca E o vermelho Vocês vão ligar nesse Nesse laranja, tá? Que é o positivo Beleza? Tem um plugzinho lá dentro Você vem E pluga ele, ó Tá vendo? Ó Plugou, beleza Vamos ver agora Vamos fazer um teste aqui Ó Liguei a chave Puxei aqui E olha só, galera Tá vendo o que foi pra vocês? É sequencial, tá? Ele vai correndo pro lado, ó Aqui Ele tá piscando do jeito Que eu queria, tá? Ele tá piscando Um pouco lento Devagar Eu acredito, galera Que quando eu colocar Os quatro pisca Ele vai piscar mais rápido Tá? Vamos ver Mas eu acho que ele vai piscar mais rápido Tomara que não Tomara que ele fique assim Tá? Porque é desse jeito que eu quero Eu quero que ele pisque desse jeito Tá? Se não A gente vai ter que Mexer alguma coisinha aqui É... Um seguinte, galera Quando você for colocar Pisca de LED Você vai ter que trocar O relê eletrônico, tá? A minha moto já teve Pisca de LED uma vez Pra quem lembra aí Eu já coloquei uma vez E eu troquei o relê Tá? Coloquei um relê eletrônico Pra pisca de LED Então no caso da minha Já tem o relê, tá? Como eu voltei com Os pisca original Eu deixei o relê eletrônico, tá? Eu voltei com os pisca original E o pisca original Ele funciona no relê eletrônico, tá? Só que agora O relê original dessa moto Não funciona no pisca de LED, tá? Se você tiver A moto dessa aqui E quiser colocar o pisca de LED E não tiver O relê eletrônico Tiver com o relê original Vocês vão ter que trocar, tá? Então agora, galera Eu vou fazer A mesma coisa do outro lado, tá? Vou trocar O outro pisca agora aqui Beleza? É a mesma coisa Vocês vão pegar aqui, ó Vão tirar Esse plug que tem dois Vocês vão tirar Vão colocar o preto E esse outro aqui, ó Que é o azul Tá vendo? Que fica sozinho É o positivo Aí vocês ligam O vermelho Do pisca Nesse azul Que é o positivo E o preto Nesse verde, tá? Que é o negativo O preto Do outro pisca Vocês vão ligar junto Com esse preto Desse pisca esquerdo Que eu liguei aqui Beleza? Não tem segredo nenhum É só vocês tirarem o plug E colocar o outro Beleza? Não tem segredo nenhum Então agora Eu vou fazer aqui Vamos fechar a traseira E eu volto com vocês Pra gente fazer aqui na frente também, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês Como que é feito aqui na frente É a mesma coisa Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que desmonto o farol Tudo É bem fácil Mas eu vou mostrar pra vocês Beleza? Galera Uma dica pra vocês aí, ó Tô montando aqui os piscas Montei os traseiros já Vou passar uma dica pra vocês, ó Tô passando fita isolante, tá? Eu passei fita isolante Essa fita aqui Aqui, ó Nesse pedaço aqui de baixo E também aqui em cima, tá? Por quê? Porque aqui, ó No cabo ele tem uma brecha, tá? Ele tem uma brechinha aqui E aqui também, tá? Ó Aqui tem uma brechinha também O que acontece? Principalmente aqui atrás Pode acontecer de entrar água, tá? Como aqui atrás Não tem nenhuma proteção aqui nos piscas, ó Eu passei aqui, ó Tá vendo? Nesses cantinhos aqui Pra se jogar água pra cima Pra evitar de entrar água dentro do pisca, tá? Porque se acontecer de entrar água por aqui Entra dentro do pisca, tá? E aí vai queimar o seu pisca Então só uma dica pra vocês aí Pra prolongar a vida útil do pisca, tá? Pra evitar de queimar também Passar umas fitinhas isolantes aqui Pra evitar de entrar água Bora desmontar o farol agora aqui, ó É dois parafusos, tá? Philips De cada lado, ó Tem um aqui embaixo Desse lado É um Philips, ó Deixa aqui no cantinho E o outro Desse outro lado aqui Vamos abrir o farol agora aqui Ó Deixa aqui no cantinho tudo Pra abrir aqui, ó Só se puxar pro lado, ó E ele sai Vamos desencaixar aqui o plug, ó Pra poder mexer melhor aqui E aqui, ó É uma chave 12 Desse lado E uma chave 10 Desse outro aqui Beleza, ó É só vocês Tirarem aqui, ó Tá Pra poder afastar Pra ter mais espaço Pra gente mexer ali A gente consegue mexer melhor aqui Tá vendo? E agora eu vou tirar aqui E vou achar os fios, tá? Só vocês seguindo aqui os fios, ó Pega aqui e vai seguindo eles Pra vocês acharem Onde que tá o fio, ó É esses aqui de trás, tá vendo? Ó Só vocês verem aqui Só vocês verem aqui Qual que é? Ó Esses aqui de trás Ó Esses aqui Aí vocês seguem certinho Eu vou tirar aqui E já volto vocês Quando eu for ligar A seta, beleza? Aqui, galera, ó Identifiquei já O fio desse lado Que é esse aqui, ó Você vem puxando aqui, ó Que você vai ver que vai mexendo ali Tá vendo? São esses fios aqui E aqui é o mesmo esquema ali de trás, tá? Mesma coisa Só vocês identificarem aqui Vocês tirarem os plugs, ó Vamos ver se eu consigo tirar na mão Esse aqui é a chuva Caiu, ó Ixi, maria Caiu Ó Tira na mão aqui, ó Se tiver difícil Você pega o Olicate Aqui não precisou, tá vendo? Consegui tirar de boa E aqui, galera, ó É um fio azul e o verde O verde É o negativo E o azul é o positivo, tá? É só vocês ligarem ali O O vermelho no positivo E o preto no negativo, ó Vamos puxar agora aqui E vamos passar agora Pisca de LED, beleza? A pisca de LED Ó Tirei aqui já a porca, tá? Vamos passar por aqui E agora Vou ter que passar por trás Do farol, tá? Vamos ter que passar o chicote aqui O fio Por trás, beleza? Vamos pegar aqui, ó Vamos colocar Vamos colocar aqui já a porca, ó Pra firmar aqui o Pisca, tá? Ó Dá uma firmeza no pisca E agora vamos passar por trás aqui Ó Essa parte aqui é um pouquinho chata, galera De passar aqui por trás Porque é muito fio, cara Mas tem que ir puxando por aqui, ó Tá vendo? Ó Puxei aqui E agora É aquele esquema, tá? Vamos pegar aqui, ó Azul Vai ser o positivo, tá? Liga no vermelho do Do pisca Tá vendo aqui, ó Positivo E esse verde aqui Que a gente tirou Vai ser o negativo, tá? Vai vir no preto Ó Vai entrar aqui no preto, tá vendo? Ó Encaixei aqui Agora vamos fazer o teste, tá? Vamos ligar aqui Ó Piscando E agora, galera Eu vou fazer do outro lado O outro lado Eu não vou mostrar pra vocês Porque é a mesma coisa, tá, galera? Só vocês pegarem aqui, ó Identificar Onde que tá o fio, tá? Tá certo, ó É esse aqui, ó Tá mexendo aqui dentro Ou seja É o laranja, ó Esse laranja Esse lado aqui é o laranja E vai no verde também, ó Tá vendo? Aí O laranja Vocês vão ligar no vermelho E O preto Vocês vão ligar no verde, tá? Mesma coisa Então Eu vou terminar aqui E já já volto com vocês Galera Terminei aqui, ó De montar Ficou desse jeito Porém Deu um probleminha, tá? Então Pra vocês aqui, ó O que acontece? Tá funcionando a seta Porém Ó Vou ligar o alerta aqui Pra vocês verem Olha só Qual que é o problema? Tá piscando muito rápido E não tá piscando totalmente, tá? Tá piscando só até a metade Vocês podem ver aqui, né? Os quatro Tá piscando assim E não é só no alerta não, tá, galera? Tipo Dá a seta pra um lado, ó Só de dar a seta Ele já fica assim, ó Ele não funciona Igual tem que funcionar, tá? E aí O que acontece? É Eu procurei uma solução rápida aqui, né? Eu pensei em uma solução rápida E vou passar pra vocês O que que eu vou fazer agora aqui, ó Desmontei a traseira da molde de novo E aqui, galera Eu peguei um O piscar original, tá? Um dos piscas originais E eu emendei um fio aqui na ponta, tá? Vocês já vão ver o que eu vou fazer Calma aí Eu tinha os fios aqui, tá? Que eu comprei pra fazer o piscar alerta E sobrou o fio E aí O que que eu fiz? Eu peguei o piscar original, ó Eu não cortei o fio, tá? Do piscar original Eu apenas Coloquei aqui No plug, tá? Tem um buraquinho aqui, ó Eu enfiei aqui Os fios Passei aqui uma fita isolante, tá? Pra isolar certinho Pra não ficar encostando Positivo e negativo depois E aí, galera O que que eu fiz, ó? Eu peguei No plug aqui E eu liguei junto O piscar original, tá? Ó, vou fazer pra vocês aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Ó, eu vou ligar aqui junto Tá? Pra vocês verem Como é que vai ficar Aqui também, ó Pisca original ligado também aqui, ó Ó como é que fica Pisca certinho, ó Pisca bem lento, ó Qual eu quero E funciona certinho Todos os LEDs, ó Tá vendo? Passar a fita isolante agora aqui, tá? Pra não ficar acendendo o pisca Ele vai acender por dentro Mas por fora não vai aparecer E eu vou deixar aqui na lateral Por dentro do Da carenagem, tá? Pronto, galera Aí, ó Coloquei já aqui O pisca, ó E passei uma fitinha nele também, ó Pra ele não ficar Piscando, né? De noite Pra não ficar Embaixo do banco Dando aquele clarão Do pisca E nem embaixo aqui da roda Beleza? E aí Fechei tudo aqui já Agora é só colocar o banco aqui, ó Colocar o banco E o parafuso do banco E pronto Já era Aí, ó Aqui atrás também, ó Puxando tudo certinho Tá vendo? E agora tá piscando do jeito certo E galera Pra piscar Do jeito certo Igual tá aqui Sem Esse pisca original aqui junto Ligado junto Eu acho que tem que trocar o relê, tá? Porque tem um relê Que ele tem uma regulagem de velocidade lá E Comprando aquele lá Eu acho que eu consigo tirar A seta original dali E só no relê eu consigo ajeitar Pra deixar desse jeito aqui, ó Tem um relê lá Que tem uma regulagenzinha E aí eu consigo deixar desse jeito aqui Sem É A seta original aqui no lugar, beleza? Então acho que logo mais Eu vou estar comprando aí E aí a gente resolve A gente tira aí A gambiarrazinha que a gente fez E deixa piscando certinho Desse jeito aqui Sem A seta original, beleza? Então é isso aí galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Das dicas aí Que eu dei pra vocês, tá? Se gostou Deixa o like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link no meu Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá Dá uma força Me segue no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês Ficarem por dentro de tudo, beleza? E é isso aí Deixa também aqui embaixo Comentário de vocês O que vocês acharam Dos piscas, ó Eu achei da hora, mano Achei que ficou massa Deu outra cara pra moto agora E é isso aí galera Deixa também aqui embaixo Sugestões de vídeos Tá o que vocês querem de vídeo aí E é isso aí Ficamos por aqui Valeu E até a próxima Fui Fui E é isso aí